Que gentileza fazer uma visita. E bem na hora certa. Ele é meu, paiaço. Ah, lembre-se de que você deu sua palavra. Você tem um minuto. Ninguém aprende boas maneiras lá de onde ele vem. Sabe, na minha casa temos uma tradição de cada um abrir um presente na noite de Natal. Que tal... Este. Nós começamos muito, muito bem. Quantas vidas você tirou hoje? Nenhuma, creio eu. Aquilo foi só uma demolição. Havia uma construção atrapalhando a minha vista. Mas esta aqui não está... Sei que não foi lá um bom presente. Eu esperei muito por este momento. Com a sua morte, vou encontrar a paz. Olá, você é ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil. Angel é o que vos fala. Achou que eu não ia aparecer nesse vídeo? Demorei, mas apareci. Apareci na pior hora, que é a hora que eu tenho que enfrentar o Bane. O Bane fez toda a pose lá. Me levantou. Aquela pose de quem vai quebrar a coluna do Batman de novo. Ainda bem que não quebrou. Deu um socão. Jogou o Batman. Apesar que levar um soco do Bane. Eu acho que é melhor ser atropelado por um ônibus também, né? Porque o bicho é forte pra caramba. Estou estranhando ele aparecer tão cedo. Porque, teoricamente, deveria ser um dos combates mais difíceis aqui contra o Bane. Vamos ver se vai ser difícil ou se não. Fácil não vai ser. Agora tá parecendo mais o Bane. Com aquela jaquetinha, ficava bem estranho. Quando tem caras muito fortes aqui, o esquema é esse. Você atacar com a capa três vezes. Pra aí você conseguir dar uma sequência. Ah, arranquei o peneno dele. Vamos pra cima agora. Senhor, não ficarei aqui parado enquanto o senhor se mata. Estou ligando para o capitão... Não, agora não. Agora a casa caiu. Caramba, ele vem parecendo um rolo compressor. Parece o Jugernal do X-Men. Nossa senhora, que cacetada. Mais uma tubulaçãozinha ali do veneno dele desconectada. É isso que dá força pra ele. O Bane usa um composto que deixa ele forte. Já falaram aqui do composto. Esse composto deixa, muda tanto a parte óssea quanto a parte muscular dele. Deixa ele muito grande. O problema é que isso afeta o veneno afeta o veneno afeta o cérebro dele, no caso aqui tá explicando, no jogo explica que afeta mais especificamente a região da memória do cérebro. E ele tá tentando aqui, o Bane não é o cara burro originalmente, como todo mundo acha que ele é. Ele não é, e ele tá tentando aqui aperfeiçoar esse veneno, estimular esse veneno de tal forma que isso não afeta mais o cérebro, não tenha mais efeitos colaterais. Nossa senhora, só uma fumaça verde ali, parece que ele fumou um negócio forte. Só o gás do veneno que sai não tem como, né? Se o pessoal toma bomba e toma uns negócios que é infinitamente mais fraco que isso, já tem um monte de efeito colateral. Tem gente que até morre aí, dependendo do que toma. Imagina, o cara ganha aí 100kg de massa muscular em um minuto e não quer que tenha efeito colateral. Vai ter efeito colateral, sem dúvida. Caraca, o Bane sozinho não é nem tão difícil de você lutar com ele. Agora quando vem, esses caras atrapalha demais, esses caras dão muito trabalho. Porque o ataque do Bane, olha só, parece vermelhinho os raios em cima da cabeça dele, o raio vermelhinho quer dizer que não dá pra defender. Se ele te acertar, já era. Então você esquiva ou você esquiva, ou você toma, não tem muita alternativa não. Esse raio azul dá pra esquivar, eu que vacilei, eu que fui lerdo pra caramba e não esquivei. Vamos tentar dar a capada aqui, olha lá, acerto a capa no cara. Capada ficou estranho, né? Porque o negócio de capar parece outra coisa. Então vamos bater com a capa. Vamos ter esse negócio de capada em ninguém não, que não é legal. Caramba, o cara fica cada vez mais forte. A vida dele, eu tiro a vida dele e olha lá no canto superior direito da tela. Eu tiro a vida dele, ele mete veneno lá na corrente sanguínea e a vida sobe de novo, assim eu não vou vencer ele nunca. Vamos dar uma sequência aqui, vamos ver se eu não dou um jeito nesse desgraçado agora. Segura aí, filho, porrada. Nossa, que esquivada! Vamos lá arrancar outro. Caramba, meu Deus do céu, esse veneno não acaba, pelo amor de Deus. Olha, caindo pelo chão, dá uma lambida aí, Batman. Vai que você fica forte também. Isso já aconteceu, né? Quem jogou os dois primeiros jogos dessa série sabe que já aconteceu algo com essa questão de tomar esse veneno aí. O seu tempo acabou. Para o chão! Eu me fiz para o chão! Agora sim! A festa ficou animada! O telhado tá ficando quente demais! Você escapou fácil! Aonde você pensa que vai, hein? Ah, você quer mais, é? Agora, por quê? Por quê? Por quê você vai fazer isso? Furo de notícia! Sou eu quem vai te matar! Eram dois homens bem, bem malvados. Oh, as coisas que lhes fizeram. Você bem imagina que cruéis. Eles mereciam morrer. Assim como... Deus. Parado! Parado, aberração! Acho que é com você. Derrubem o cara! A bola! Vou adivinhar. Ele escapou. Ele vai para Blackgate. Para onde ele foi? Hã? O que? O morcego! Seu parceiro! Meu parceiro? Quem mais pularia de um edifício para salvar a sua pele? Sabe, policial... Eu me pergunto a mesma coisa. Bem-vindo ao Blackgate. Vamos fazer apenas uma rápida avaliação psiquiátrica. O que você quer dizer? Você é quem tem que saber Que não tem nada mais cruel que a memória Aqueles trofõezinhos perimetras dentro da cabeça Gritando através de suas sinapses Inevitáveis, implacáveis, nem um pouco amigáveis Você não escapa nem se ficar louco Aí você encontra alguém Muda sua vida E você sente que nem sabe mais quem você é E olha só, jogando com o Joker agora, hein? Quem diria que eu ia já jogar assim com o Joker? Tô aqui dentro da loucura dele Não estou lutando de verdade Não sei nem se dá pra morrer aqui Acho que não, porque não aparece vida Enquanto isso, vai contando a historinha ali embaixo Que vocês podem ler Bom, todo mundo já se tocou, né? Quando entrou ali a psiquiatra ou psicóloga Que agora eu não lembro Todo mundo já sabe quem que é A Harley Quinn Aquele sapatinho vermelho Que ela tava usando ali Já deu muito na cara Pra quem poderia não desconfiar Quando ela sentou ali com aquele sapatinho vermelho Já disse quem era Então aí que começa Legal, né? Vai contar também o início Do relacionamento do Joker com a Harley Quinn Ou a Arlequina Pra quem gosta do nome em português Aceitação Meu estágio favorito Então você conhece Cuddle Ross Certo Ah, eu conheço melhor do que muitos Ok Mais uma Preciso que você seja sério nesta Destino Quer saber uma coisa engraçada? Eu via o destino Como uma coisa má Para determinada Não por uma força maior Mas pela natureza humana Mas hoje Tudo mudou O que mudou? Você já teve a sensação De que sua vida inteira Foi construída Para chegar naquele sapatinho É assim que se sente? Bom, agora sim Agora eu percebo Que todas as lutas Os dias ruins As brutalidades Foram obra do destino Agora você viu o destino de outra forma? Com certeza Agora eu entendo Pois isso Tudo tinha que acontecer Tudo levando Até quem eu encontrei hoje Você conheceu alguém especial? Sim E posso dizer Que isso Tudo Tudo? Com certeza Você já parou Para pensar Como é solitário Passar por toda essa desgraça E sujeira Sem mais ninguém É meio solitário mesmo Não é? É claro Você entende? Mesmo no meio De um monte De gente maluca Você fica tão sozinho Que pode chutar Bater E espernear Ninguém É possível que você não existisse Eu me sinto E como isso faz você se sentir? Eu me sinto Eu me sinto A deriva É como se Alguém tivesse puxado A tampa da minha realidade E eu tivesse descido Pelo ralo Para uma coisa nova É tudo bem emocionante Você não deve saber Como é Tenho certeza Eu posso Pode dizer mais Sobre como essa pessoa Faz você se sentir É achar alguém Com quem eu possa mesmo Me relacionar O que acredite Querida Nunca aconteceu antes Você entende Você não parece ter medo De se soltar E se jogar Em queda livre E eu nem trouxe uma boia Foi tudo de repente Sim É, eu entendo É, eu sabia Eu posso perguntar Quem é essa pessoa? Um alguém Muito, muito especial Mas nem sei ainda Seu nome verdadeiro Meu nome é Harleen Harleen Quinzel Que lindo nome Seus amigos Chamam você de Harley Eu não tenho muitos amigos Bom, Harley Agora você tem um Que lindo nome é Harleen E caraca, foi a loucura do Joker, agora é a loucura do Batman, é isso? O que é isso aí, Batman? Ah, já até sei. O beco do crime, onde os pais do Batman foram assassinados. Então, olha só, na loucura lá do Joker, mostra o Batman jogando o Joker no ácido, que é o que acontece no filme antigo do Batman. E agora aqui a gente vê, o que a gente imagina que seja o Joker matando os pais do Batman. Véspera Cruz? Pode ser um pouco de anticlímax, mas esperava que o senhor pudesse finalmente celebrar a véspera do Natal, agora que o Coringa está preso. Ben ainda está lá fora, tenho que localizar o sinal do rastreador que coloquei nele. Até o senhor precisa comer, senhor. Se você não tivesse chamado a polícia, ele já estaria sob custódia. O senhor sabe que também fiz uma promessa aos seus pais. Agora não, Alfred. O que acontece na delegacia? Um cavão evacuado. Encontraram bombas sob a fundação. Do mesmo tipo encontrado no... Uma aberração bombada. Deve ter uns 180 quilos de músculo. Preciso de seis policiais para derrubar o miserável. É, eu vi um fogo no necrotério. Não podia... Parece que poderia ser bem nenhum dos seus capandos. Se eu me apressar ao necrotério do DPGC, eu posso ver o corpo e o relatório da necropsia. Bem, antes de sair, fiz alguns testes do composto que o senhor encontrou na siderúrgica. Parece compatível com seu projeto globular para restrição não letal. Diz a granada de cola? De fato. A resina já se solidificou. Está na sua bancada. É claro, eu recomendo... Arma nova! Vamos lá agora pegar a granada de cola. Interessante essa, vamos ver. Essa, se tivesse o Batman brasileiro, eu não poderia usar, né? Imagina se ele joga ali na região do centro ali de São Paulo, da Cracolândia. Só ia ter moleque cheirando essa granada aí o dia inteiro. Está aí a granada, olha só. Um dispositivo com cola, eu devo poder prender meus inimigos. Deve ter mais alguma função que eu ainda não sei, mas com certeza eu vou descobrir. O Alfred quer que eu faça teste. O que você quer que eu teste a granada de cola? Você já não fez aí? Já não testou o composto? É jogar e derramar cola. Acabou. Não tem segredo. Já usar um upgrade, eu tenho um ponto de melhoria. Se eu não usar, fica aparecendo lá em cima o tempo todo. Você tem um ponto de melhoria e não para. Torra a paciência é isso. Então, sempre que aparece, eu já uso para não ficar me torrando a paciência. Troféu de personagem desbloqueado, o capuz vermelho, o Red Hold, que já foi o Coringa também. O Joker já foi o Red Hold. Marcar o lugar aqui onde eu tenho, o lugar mais próximo. Não dá para ir. Onde eu tenho que ir, tem que ir no lugar mais próximo então. Mestre Bruce, pare. Mestre Bruce, eu não posso em sã consciência deixá-lo ir. Está fora do seu limite com esses seus filhos e você não é um vigilante veterano. É um jovem com um fundo fiduciário e muita raiva. Você está fora de si. E não quero que este seja o seu filho. Alfred, quem você vê quando olha para mim? O menino que você amarrava os sapatos toda manhã? O adolescente que você levou para o primeiro encontro? Enquanto você fica aqui toda noite, eu estou lá fora. A única coisa entre os inocentes e os predadores. Você pode ser. Não, não posso ser. Eu sou. Quando o assaltante ou o ladrão para e pensa, isso é medo. É isso que eu sou. Foi por isso que eles contrataram assassinos. Porque eu sou o motivo pelo qual os criminosos respiram aliviados quando o sol nasce. Eu não, Alfred. Eu não estou fora de controle. Esta noite não será o meu fim. Mas será o fim deles. Imagino que compreenda que não pode simplesmente entrar no DPCC depois de tudo o que aconteceu hoje. Sei que não posso fazer isso. Tenho que evitar a detecção de alguma maneira. E cheguei o mais próximo que dá para eu chegar com o bate-jato. O mais próximo que isso não dá para eu chegar. O resto do caminho eu tenho que ir com o arpel ou voando de um jeito ou de outro. Então vamos lá jogar o arpel. Vamos começar aqui minha voadinha. E para ser mais rápido, para vocês não terem que ficar esperando até eu chegar lá, vou fazer um cortezinho aqui já para ir direto no meu objetivo. E cheguei no meu objetivo. Olha a luz ali apontando onde eu tenho que ir. Vamos para lá. Deixa eu dar uma olhada em volta rápido só. Pronto, agora eu não vou tomar uma snipada quando chegar lá embaixo. Ah, meu Deus, já tem gente aqui. Porque aqui é a delegacia de polícia. Eu sei primeiro, porque tem um símbolo ali, tem a insígnia da delegacia de polícia ali na porta. E eu já vim aqui, já tive que entrar aqui. Uma das missões foi justamente eu entrar aqui. Ai, caraca, a galera agora jogar a granada de fumaça sem ninguém me ver. Não dá para passar por essa porta. Achei que dava para fugir por ali. Não dá para fugir por ali, mas também não adianta, né? Não sei o que eu quero... Ai, caramba, tem outro sniper ali, meu Deus. Espera aí, vamos rápido, deixa eu pegar esse cara. Isso aqui, obviamente, dá muito dano, né? Isso aqui me dá uma snipada, já era, filho. Caraca! Todo mundo armado. Ainda bem que eu dei bastante upgrade já na minha blindagem contra tiro. São dois tipos de blindagem que você escolhe para dar upgrade. A blindagem para combate e o cara é cego, né? O cara passou por mim, o cara viu eu indo para lá e passou por mim. Ah, acho que ele desapareceu. Onde será que o Batman foi? Não sei, que coisa estranha. Então eu tenho a blindagem para combate corpo a corpo e tenho a blindagem para tiro também. A blindagem balística. Aí você escolhe qual blindagem você quer dar upgrade. Ah, sem dúvida ia ter uma galera aqui para eu derrotar. Eu tenho que encontrar o Bane de novo. Ele fugiu e eu coloquei aquele dispositivo, o localizador, nas costas dele. Então tem como eu encontrar. O Bane já apareceu em outros jogos. Quem já jogou os outros Batmans até dessa geração já sabe. Mas a primeira aparição do Bane foi por causa de um filme. Vocês devem lembrar do filme Batman e Robin, de 1997. Esse filme ficou bastante famoso porque o Arnold Schwarzenegger fazia o Mr. Freeze. Claro, tinha uma turma também que fazia a Ivy Poison, era venenosa. Tinha a delícia da Alicia Silverson também. Tinha o Chris O'Donnell que fazia o Robin e o George Clooney nada a ver fazendo o Batman. Eu adoro essa luvinha de choque aqui. Então esse filme do Batman, o Batman e Robin, ele foi lançado em 1997, se eu não me engano. E aí em 1998 veio o jogo, o jogo Batman e Robin, para Playstation 1 ainda na época. E tinha o Bane, o Bane estava neste jogo. Se eu não me engano ele era um dos chefes, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Eu lembro do Bane que ele apareceu no Batman Rise of Sinsu, de 2003. Esse eu zerei. E aí eu lembro do Bane, mas o Bane também já apareceu em outros jogos. Apareceu em Batman Causing Gotham, de 2001. Esse eu não cheguei a jogar porque era do Game Boy Color. E eu não tinha o Game Boy Color. O que mais que o Bane apareceu? Ele já apareceu em outros jogos que eu não me lembro agora. Ele aparece, claro, na série Batman Arkham, o Asylum e o Arkham City. E eu acho, não sei, eu acho que o primeiro jogo que o Bane é personagem jogável é o Injustice. Se existe outro jogo que o Bane aparece como personagem jogável, eu não conheço. Eu acho que o primeiro jogo onde você pode jogar com o Bane, você pode controlar o Bane, é o Injustice. Gods Among Us. É um jogo muito bom, tem vários vídeos aí do jogo no canal. Aliás, se você está curtindo esse jogo, eu já deixei aí na descrição do vídeo o endereço da Evirtua, que é onde eu peguei esse jogo. Tem o jogo lá para tudo quanto é plataforma. Preciso de uma unidade disponível para uma missão especial, aguarde. Deveria tentar usar a minha nova granada de cola para tampar os canos. Ah, tem mais uma função, a granada de cola. Dá para usar para tapar o vapor. Olha que legal! Agora eu consigo passar onde tem esse vaporzinho aí. Caraca, que cola potente essa, hein? Vamos ver o que eu faço agora. Nossa senhora, vou ter que ir voando mesmo? Eu acho que sim. Acho que meu arpel não vai chegar lá. Vamos testar esse aqui? Não. Essa garra não funciona, o arpel também não vai. O arpel geralmente funciona para... Ué, tem alguma coisa que ele pega ali, mas não é ali que eu tenho que ir. Boa! Muito bom! Meus parabéns para mim. Pô, Batman, você não podia se segurar ali também? Caramba! Lembrei agora do Homem-Aranha. O Homem-Aranha sempre que ele tem... Ai, vou errar de novo, meu Deus do céu! Calma, agora vai. Agora já abolei um... Mas também foi sacanagem, porque ele não desceu. Coloquei para frente, ele não desceu, igual aconteceu da primeira vez. Foi sacanagem. Vamos descer agora então com o gatilho aqui da direita? Que aí é certeza que ele desce com o R2. Eu lembrei do Spider-Man, porque o Spider-Man sempre que ele entra no esgoto, tem que entrar no esgoto, alguma coisa, ele sempre reclama. Fala, é... Já vi zoando, né? Não sempre reclama, mas ele às vezes reclama até de personagens de outra editora. Ele fala, é, Superman e o Batman nunca tem que entrar em esgoto. O Batman toda hora tem que entrar em esgoto aqui, coitado do Batman. Nossa, onde que eu joguei isso aqui mais sem querer? Do porquê... Joguei mais sem querer do que por outra coisa. Vamos lá tentar chegar. Tem que chegar no necrotério, não é isso? Catacumba, senha. E você que tem Facebook, não deu certo a senha catacumba. Vamos tentar outra. Você que tem Facebook, não esqueça de curtir a minha fanpage. Minha fanpage tá aí na descrição do vídeo. Funerária, não é catacumba, não é? Funerária é a senha. Você que curte o trabalho do canal, deixa o seu like, deixa o seu gostei no vídeo aí, que leva um segundo, não custa nada. E você me ajuda muito, muito mesmo. Agradeço muito o pessoal que tá sempre me ajudando. Esse não é o Bane, é um dos capangas do Bane. Eu já imaginava que o Bane não iria morrer tão fácil assim. Mais uma cena que eu tenho que examinar. Vamos ver se eu encontro alguma coisa. Vamos descobrir aqui a causa da morte dele. Vamos acessar o computador ali. Relatório da necrópsia. Não, não é lá em cima, é essa caixa mesmo que é o computador. Olha só, cheio de holograma e tudo. Usava um poderoso composto similar à droga de rua veneno. O composto altera a estrutura óssea e muscular do usuário, aumentando sua força temporariamente. Ah, isso aí eu já tinha contado pra vocês. Olha, nossa, virou o Hulk. O que é isso? É raio gama que tá usando agora? O cara virou o Hulk. É tabelinha periódica mostrando quais são os elementos do composto. Ataca o cérebro, que eu já falei pra vocês também. Mas achei aí, sabia que não era o Bane. É um comparsa deles. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais. Fui!